Carlos do Arrocha E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia mas não era um sonho, tudo era real Quando tocam os seus nervos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Eu tenho que vir Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu sou da mão de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu sou da mão de Deus Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu sou da minha resposta É verdade Amor proibido eu sei Ela é mais forte que eu Amor proibido eu sei Amor escondido eu sei Ela é mais nova que eu Perigo Vou te encontrar No quarto 10 vai na frente me esperar Não precisa fantasias, me estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Suor descendo, calor de mapa Amor proibido, eu sei, ela é mais forte que eu Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10 vai na frente me esperar Não precisa fantasias, me estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu feijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Suor descendo, calor de mapa Você que tá bebendo em casa, vamos apaixonar Simbora! Carlos do Arrocha Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama E a gente faz amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama Me chama que eu vou Tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama E a gente faz amor E a gente faz amor Sinto saudade do seu corpo nu No espelho No espelho do seu beijo Do seu beijo com sabor Você faz com o doce E faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor com o meu Só hoje Sinto saudade do seu corpo nu No espelho Do seu beijo com sabor De babalo vermelho Daquele amorzinho De arrepiar o cabelo Eu tô falando Eu tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar uma enganela Ainda hoje Dá tempo Aperta a base no seu relacionamento Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce E faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor com o meu Só hoje Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se viscer Se não se viscer Joga fora Vai embora e diz Que não deu Mas antes disso Provo um beijo meu Oh, 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 oh Que coincidência Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um no outro Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Por que que a gente não se viscer Carlos Dua Rocha Carlos Dua Rocha Já no dia ruim Ou numa noite fria Eu quero ter você sempre perto e longe de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra lei dessa vida Eu quero estar em todas vocês Seja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre perto e longe de mim E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Será que é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas com um doce roxinho eu já vistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas com um doce roxinho eu já vistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que vou te amar Prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Carlos do Arrocha Prometo que vou te amar Prometo que vou te amar Solo mais leve, ma Johnny Solo mais leve, ma Johnny Solo mais leve, queró Solo mais leve, ma Rete No solo mais leve, ma Rete No solo mais leve, ma Rete No solo mais leve, ma Rete Já comentei, baby Estou pensando em ti 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 No solo mais leve, my Johnny No solo mais leve, Keroz No solo mais leve, my hat No solo mais leve, my love Tchau, come, baby Estou pensando em ti 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 Carros no arrocha Carlos do Arrocha Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar as suas histórias, não sentir saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer O love, o love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recaiei Simbora! Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar as suas histórias, não sentir saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer O love, o love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recaiei Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recaiei Carlos do Arrocha Um conto de fadas E um carpinteiro E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tenha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tenha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Voce Essa cellula Tipagem Clair Batime Between Inni-se Telefalty Simply Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau